Após 12 anos, o governo do Rio Grande do Norte voltou a promover uma conferência para debater políticas públicas com o intuito de criar propostas e estratégias voltadas para o desenvolvimento científico na educação. O evento aconteceu no auditório Amâncio Ramalho, na UFESA, e contou com a presença da FAPERN, órgão que incentiva a realização da pesquisa científica no Estado. Aqui, além de ouvir os pesquisadores, a gente também quer ouvir toda a comunidade, porque a ideia é a gente reunir as pesquisas com as problemáticas da comunidade, para que a gente possa elaborar políticas públicas em CTI, que traga soluções e planejamento para o desenvolvimento social do Estado. A UFESA é um dos ambientes acadêmicos que mais contribuem com a elaboração de projetos científicos de inovação em várias áreas, além de estimular oportunidades e fortalecer a capacitação. A UFESA vem trazendo números importantes com relação a patentes, com relação a registros de softwares, e tudo isso é comuna num propósito único, de fazer com que os nossos estudantes de graduação voem voos altos em relação à tecnologia. É para isso que a gente está aqui. Essa conferência tem como objetivo mobilizar e articular a comunidade científica para debater o atual panorama do sistema educacional voltado para ciência, tecnologia e inovação para os próximos anos. Uma vez que hoje o Ciência para Todos atinge apenas uma parte do território do Estado, nós estamos em sete diretorias regionais, e a conferência estadual pode ser uma porta para que a gente possa atingir outras regiões. Os resultados da conferência estadual deverão contribuir com a elaboração da estratégia nacional promovida pelo Ministério da Ciência. O Rio Grande do Norte passa a ter condições para atrair investimentos em áreas estratégicas de CTI nos diversos setores produtivos e sociais.